Agora, a pergunta que todas as pessoas fazem diariamente. Qual decisão tomar? Vou para a direita ou vou para a esquerda? Faço isso ou faço aquilo? Mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa intitulado O que você precisa saber como coach? Tem aqui qual a decisão tomar? O que eu faço quando eu tenho uma decisão a tomar? Novamente, pessoal, essas perguntas saem de confusões que estão existindo aí no mercado. Vamos lá, vamos desmistificar tudo isso, todos os conceitos que estão existindo no mercado, porque é a coisa que mais me dói. Nós treinamos direitinho as pessoas, nós ensinamos as pessoas a fazerem coach, nós temos um processo extremamente bem definido, com evidência e base, com comprovação de resultados e, de repente, surgem teorias do nada que nos deixam e deixam os nossos coaches, os nossos coaches, na verdade, formados, confusos. Mas vamos esclarecer tudo isso. O que eu faço quando o meu cliente está indeciso? Qual decisão tomar? Nada mais, nada menos, você tem que seguir o que nós ensinamos no processo de coach, tá? Então vamos lá. Segundo essa, acho que foi a Marisa o nome da pessoa, ela falou o seguinte, agora eu estou entendendo que quando o meu cliente não toma uma decisão, é porque ele não está pronto, é porque existe um conflito emocional e racional e eu preciso equilibrar isso e eu preciso criar um plano para ele de volta. Problema, quer saber? Quer saber como lida com isso? Quer saber por que isso é problema? Mas antes de falar falar sobre isso, dá uma curtida nesses vídeos para que a gente possa elevar o nível de mentoria de coaching no Brasil, deixe no meio desse processo, no final desse processo desse vídeo, a sua pergunta que eu terei o maior prazer em compartilhar. Primeiro, lembre-se, coaching não é um evento, não é uma coisa que eu faço com o meu cliente e falo o seguinte, qual a decisão que você vai tomar? A ou B? Não é isso. Eu tenho que criar um processo que faça e permita ao meu cliente, no momento da decisão, ele tomar essa decisão de forma mais clara possível. Então vamos lá. Realmente, ele pode não estar pronto para tomar a decisão. E sabe por que ele não está pronto para tomar a decisão? Pode ser por várias razões. Algumas. Primeiro, você não estabeleceu o objetivo correto com o seu cliente. Ele não tem o objetivo correto e aí ele fica confuso e na confusão ele não toma a decisão. Aqui um exemplo, quer ver? Olha só como é muito simples falar sobre isso. Até tem uma brincadeira no mercado que fala o seguinte, caso ou compro uma bicicleta, o que você faria? Vamos lá, te faço essa pergunta. Com a sua experiência ou antes de casar, se eu chegasse como coach para você, se você não é casado agora, você pode falar também nesse vídeo. O que você faria? Caso ou compro uma bicicleta? As pessoas ficam confusas. Sabe por quê? Porque o objetivo está mal definido. Vai depender do que você quer para a sua vida. Você quer liberdade, bem-estar, aproveitar a vida, diversão, compra uma bicicleta. Você quer conexão e o amor casa. Por isso que pessoas que têm objetivos bem definidos, além de outras razões e outras coisas que acontecem quando você tem foco e clareza, você consegue tomar decisões rápidas. É por isso que clareza é uma das coisas mais importantes do processo de coaching. Quando o teu processo de coaching não tem etapas firmes, sólidas, para definir o que realmente você quer atingir, quando chega no processo de tomada de decisão, porque todos os momentos nós estamos tomando decisão, você agora está tomando uma decisão em assistir esse vídeo. Você agora está tomando uma decisão, talvez, de curtir esse vídeo. Você agora está tomando uma decisão de deixar a sua pergunta. Todos os momentos nós estamos tomando decisão. Agora, para coisas importantes da vida, nós temos que ter os nossos objetivos claros. O que eu quero da vida? Isso pode servir... Isso aqui dá sessões de coaching aqui em mentoria para várias sessões. Dependendo, eu quero ter uma carreira brilhante, adquirir experiência ou eu quero ter a família e casar. Qual que é a minha definição? O que eu quero procurar? Dependendo, se eu tiver um emprego, uma proposta de emprego para trabalhar na China, eu não vá, porque está claro para mim, porque o que é importante é eu casar com a minha noiva, eu estabelecer um relacionamento que talvez lá na China não consiga. Então, perceba que o processo de coaching é importante. Então, falei de um dos pontos, tudo bem? Realmente, ele pode não estar pronto, porque você falhou na definição de objetivo. A segunda coisa, acho que é Marisa o nome dela. Desculpa, Marisa, se eu não anotei teu nome, mas nas próximas sessões eu vou começar a anotar o nome. Ah, mas a decisão é fruto de emocional e irracional. Qual decisão que não é fruto de emoção e razão? Fala para mim. Todos os nossos momentos, nós estamos tomando decisões em cima de emoção e irracional. O simples fato de comprar uma bolsa, uma mulher sabe que eu estou dizendo isso, ou um sapato mulher sabe que eu estou dizendo isso, ou um homem que queira comprar um carro. Estou pegando objetos que homens e mulheres gostam. Você compra emocionalmente, mas justifica racionalmente a sua tomada de decisão. Para isso, você também, novamente, tem que ter um processo claro sobre isso. E nós ensinamos no nosso processo de coaching a etapa para que você possa fazer uma análise SWOT, onde você verifica ganhos e perdas, onde você vê oportunidades e ameaças. E aí, em cima dessa balança, você toma a sua decisão. Em cima dessa balança, você toma a decisão. Mas lembre-se, lá no nosso Power Script, que você aprendeu nas nossas sessões de coaching, a última pergunta é a seguinte. Ok, sem avaliar nada, o que o seu coração manda fazer? Tudo bem? Então, aqui, não é uma confusão de emoção e racional. Não. Nós temos que preparar o nosso cliente para que ele tenha certeza da decisão a ser tomada. E eu só consigo tomar essa decisão, primeiro, se eu tenho um objetivo e, segundo, eu sei quais as minhas oportunidades, as minhas ameaças e atrelados aos meus objetivos, como que essa decisão vai me afetar. E o terceiro e último, que me assustou muito, novamente, Marisa, se não for Marisa, no próximo vídeo eu volto a corrigir o nome dela. Eu tenho que criar um plano de volta para o meu cliente. Meu Deus do céu! Isso é a coisa mais absurda que eu encontrei como mentoria, como alguém para falar sobre o que você deve fazer no processo de coaching. Não! Sabe por quê? Porque decisão, decisão, a palavra decisão, ela vem do latim e ela significa corta. Quando você toma uma decisão para a sua vida, você corta com qualquer outra possibilidade, que não seja aquela, de fazer aquilo que deve ser feito. Se você começa a criar um plano de volta com o seu cliente, caso não deu certo, é porque você está deixando ele inseguro, ele não tem a certeza do que ele quer, você não fez as etapas e o processo de forma correta. Agora, tomar decisão é igual passar por uma ponte e queimar a ponte, não tem mais volta. Agora, não é por isso que você precisa cometer riscos com o seu cliente. Porque todas as decisões e grandes decisões, elas precisam de preparo. Então, primeiro, tenha objetivo bem definido, estabeleça o SWOT, faça um bom plano de transição. Qual é o plano de transição? Até realmente eu conseguir tomar essa decisão. Quais são os riscos dessa tomada de decisão? E como eu minimizo esses riscos? Sabe por que tudo isso é importante? Porque você não pode ser a pedra que vai atrapalhar o seu cliente nas suas realizações. Se você mesmo começa a criar um plano com o seu cliente, onde ele tem a dúvida para onde ele vai, sabe o que vai acontecer? Ele não vai para lugar nenhum. E você ficou com ele, ganhou o dinheiro dele, fez as sessões de coaching. E o principal para você como coach sério, é que o seu sucesso depende dos resultados dos seus clientes. Eu obtive sucesso por duas premissas na minha vida. Primeiro, todos os clientes que eu vou ter, isso eu defini há muito tempo atrás, todos eles, sem exceção, vão atingir os resultados que eles desejam. E a segunda premissa é que eu adotei para a minha vida, no menor espaço de tempo. E isso fez com que eu buscasse por informações, buscasse acelerar meu processo de coaching, buscasse cada vez ser melhor. Agora, se você começa a criar dúvida com o seu cliente, ele vai demorar a atingir o resultado ou vai ficar confuso e até mesmo voltar e se arrepender do que fez. Tudo bem? Então, lembre-se, o mais importante aqui é o processo. O processo de coaching. Por isso que coaching não é igual em qualquer lugar, não é igual em qualquer instituição, não é aqui e nem no mundo. Todas as instituições de coaching possuem algum tipo de processo ou deveria possuir algum processo de coaching que faça com que o coach consiga levar o seu cliente a um resultado desejado. Na falta de um processo, acontecem essas barbaridades aqui. Tudo bem? Espero mais uma vez que esse encontro tenha adicionado valor a você, que realmente eleve o seu padrão de coaching. Mais do que isso, que você possa realmente fazer um processo de coaching com o seu cliente que produza resultados e é por isso que essa profissão existe. para tornar o mundo melhor, para tornar as empresas mais próximas, para tornar líderes que consigam conduzir os seus times ao máximo desempenho. Até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.